Para a realidade Espera aí, vocês vão me ajudar Pois é, tá bonita Ou, eu ia falar... Ah, nada não Eu ia, eu tinha... Eu tava pensando em filmar vocês Saindo da sua casa muito esquecida Oi gente A gente tá aqui no carro Muitas pessoas Voltando pra casa Pra poder comer Porque tá... Sabia que não tava ouvindo Porque o vento ali Sai... Tá muito sol, tá muita fome Estamos indo pra casa Porque hoje a gente vai fazer Várias coisas legais E é isso Eu vi os Os... Os... Os Toy Story Por que que eu falei assim? Ai ai Você viu o negócio que eu te marquei Do cabelo? Não Pra gente fazer? Não Pra hidratar o cabelo? Não Mas tu não marcou nada Não apareceu aqui pra mim Marca de novo Mano, não dá agora Deixa eu pesquisar né Vamos? Não 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 Ah, eu vou pedir pra Natalia Mas... Oi gente Calma na Natalia Porque... É... A gente tá aqui no carro Agora... É... Que horas são? São cinco e três da Firm, são cinco fracos de São Paulo, e a tira lá em São Paulo, que é meio desinteressante de verão. Ah, na vacina da Galvinia. Deixa eu ver. Vamos pra lá, porque você não vai brincar. Não, você não. É, mas você vai pra lá. Eu acho que vai começar muito lá. Masher, eu não sei. Eu vou falar muito bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. É o primeiro lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá pintando, que louco Ele tá pintando, que louco Estamos aqui na feira de faculdade A gente já falou com quase todas, foi bem legal A gente já tá fechando, então a gente já vai Mas tô muito cansada, a gente falou demais E a gente pegou mil papéis Então vamos aí, a gente já tá indo Ah, eu tô com muita, muita, muita pó Meu Deus, eu acho que eu vou desmaiar As pessoas estão olhando pra mim, que estranho É engraçado fazer vlog Oi gente, estamos aqui agora Na sala de metade Porque vai ter a estreia do filme Como a música? Calma aí, deixa eu ver Em nome da lei É o nome do filme E aí a gente vai esperar aqui Porque os atores vão ver aqui Paulo Oliveira e Matheus Rolando Aí a gente tá aqui esperando Por enquanto, pra gente sair Espera, por quem sabe Ops A gente tá no meio desse Então vai o caminho Não é melhor então a gente vai lá Não, vamos fazer Eu não dei a gente A gente vai Pra onde vai? Olha aí, pronto Não foi embora Donato Donato Oi Só sua Só sua Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai lá Tchau Liberou? Vamos Vamos Isso foi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Toma aqui, Paula. Eu e a Paula. Eu e a Paulinha. Eu e a Paulinha. Eu e a Paulinha liberou. Out of reality. Peraí, eu tô meio a estudar. Oi, pessoal. Queria mandar um beijo pra... Out of reality. Ai, que chiquei. Um beijo pra vocês. Mano, eu não sei qual é o lado. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse também. Não, ué. A gente tá com o que tá falando. Um beijo de cabeça. Tá lá. Tô morrendo já. Obrigada. Onde eu vou pôr isso, Max? Já era. Depois de um conto com o Paulinha. Depois de um conto com o Paulinha. Não sei quem era. Tiraram foto lá e eu fiquei assim. Quem são vocês? Eu quero minha comida. Essa é a verdade. Nossa. Depois de um dia muito cansativo. Um dia muito trabalho. De muita Paula Oliveira. De muita Paulinha. A gente tá aqui no carro. Tipo, são nove horas, eu acho. Nove e oito. Oi, meu abraço. A gente tá indo pra casa. Tentando com o carro. A gente tem um endereço no GPS. Que tá osso. Que tá osso. E... É isso. A gente toma o nosso Starbucks. Da segunda hora. Isso, gente... uhooo. A gente perdeu, Sam. Tem tempo, né? Mãe de Papacaracarumus. É isso que é! Tá louco pôr que demais para mim? Tua tá lixo! Amor é minha, senta naquele pique